O que é que está escrito no quadro? O quê? Você não sabe aula de alfabetização, Pedrinho? Você não é professora, não é você que diz que está escrito no quadro? Mas você não aprendeu isso ontem? Esse é o concorrento de falar com a criança! É vice-criança desse tamanho? Você é professora, saiu água! E aí professora? Vai ter o pó, o fumo, a prévia? Professor Raimundo, o que é que todo mundo tem mais 50? Por que você não vai tomar com seu fumo? E você sabe por que que eu estou ensinando só metade? Por que, professor? Você sabe quanto que ganha um professor? Mal pra caralho! E você acha que eu devo continuar ensinando tudo quando eu ganho inteiro do que as pessoas ganham? E se eu tiver 50 reais por capitanias hereditárias? Que matéria que você quer aprender? Sabe por que que eu não consigo prender a minha atenção aqui? Por que? Porque eu caia em escola! Você acredita? Você acredita que seu amiguinho que nunca pisou no colégio, voltou a pisar só pra fazer um trocadilho e foi embora? Se não, não teve cola de prender, desculpa! Se não, não teve cola de prender, desculpa! Fudeu, fudeu! Próximo!